Minha avó sempre dizia que a vida é como um conto de fadas. Ou seja, cruel. Você quer entrar pra máfia agora? É só trabalhar com eles. Sai daqui. Mas eles são bandidos. A gente também é. Parece que esse senhor vai querer o dinheiro dele de volta. Pronto. Tá tudo resolvido? Tá, mas eles estão em outro patamar. Tá, mas eles estão em outro patamar. Então vocês dois querem trabalhar com a gente. Quero ver se tem coragem. Não, Bunny, isso quer dizer não. E o oposto é sim. E isso não acaba causando problemas na comunicação do dia a dia? Não? Claro. Ah, tá. Tá. Let's go. Irmãos Austin. Eu não posso ter nenhum sentimento bom agora. Pode ser bom achar alguém pra me dar um soco bem de levinho, né? Quando eu me sinto mal, coisas boas acontecem. Tá afim? Do quê? De entrar. Oh. Tá doendo? Tá. Isso é bom. Sentidor não te incomoda nem um pouco, não é? Você é igualzinho, buba. A puta! Família é muito boa. E aí? Eu acho que é só fermento. Yes, we can. Ele tem cara de ser uma pessoa de bem?